Aê pirô é me dar uma informação Aê pirô é me dar uma informação O que eu tenho que fazer Se prepara, quer ser foda E as novinha gosta, pensa quando o DJ tocar Fechereca, 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 fechereca Sua piru, tá vindo a ri Vai ficando ai de fato empenando esse bundão Eu te tacataca, pra cacataca, porra toda, tipo ralho, pau durão É rajada, 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 rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xeregão Eu te taca porra toda tipo ralho pau do rão Eu te taca porra toda tipo ralho pau do rão Aê pirônia me dá uma informação Aê pirônia me dá uma informação O que eu tenho que fazer Pra cumpra, 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 cumpra Pra cumpra, 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 cumpra Verrugem DJ Pra comer teu xeregão Se prepara que essa é foda e a novinha gosta Pensa quando o DJ tocar Fechereca, 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 fechereca Fechereca, 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 fechereca 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 Fechereca, 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 fechereca Fechereca, fechereca, fechereca Fechereca, 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 fechereca Fechereca, fechereca, fechereca Toda tipo Ralu Paldura